Vamos voltar às aulas vestidas de Vandinha Adams Oi gente, mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem básica para voltar às aulas Tudo muito simples, com poucos passos, poucos produtos Não vai ser só pele, porque vídeo só de pele, pele leve, pele reboco A gente já tem um monte aqui no canal Então nós teremos aí um esfumado muito básico Um delineado muito, muito fácil de fazer Já estou com a minha pele limpa, tonificada, hidratada Já usei meu serum, já fiz aí toda a minha parte de skincare Para potencializar um pouco mais a hidratação Eu usei essa por mim aqui da Ruby Rose E depois dela eu já passei o protetor solar Então se a sua aula é de dia, por favor, não esqueça o protetor solar E eu já fiz a sobrancelha também, fiz uma coisa mais leve Usei esse dozinho aqui da Luizance Para fazer os pelinhos ficarem no lugar Eu vou usar esse produtinho aqui da Fenza Que eu gosto bastante, ele tem uma escovinha, ó E aí eu passo aqui nos pelos E fica durinho, dá mais uma encorpada na sobrancelha Então fica assim mara o dia todo De base eu escolhi a minha líquida preferida Que é essa aqui da Una Eu gosto bastante dessa base Eu já indiquei para vocês várias vezes aquela base fluida da Vult Mas depois que eu experimentei essa Eu me apaixonei Tipo de cobertura que eu gostava para ir para a aula, tá? E para essa cobertura ficar ainda mais leve Para essa pele ficar ainda mais leve Eu vou dar acabamento nessa base com a esponja E aí, ó, ela controla o vermelhidão, né? Então ela uniformiza o tom da pele E ela não fica nada, nada reboco Se você usar óculos, já fica a dica aí, ó Tente colocar menos produto nessa região Principalmente aqui, onde que o óculos vai ficar Porque aí você vai ficar com a pele bonita por muito mais tempo, né? Porque não adianta, gente Não tem base à prova Não tem maquiagem à prova de atrito Então só de ter um óculos aqui pegando Em cima da base, então sai mesmo A única região que eu gosto de um pouco mais de cobertura É a região da olheira Porque eu tenho muita pigmentação aqui, ó As veias do meu olho É uma coisa estranha Então a minha escolha de corretivo Com certeza é Bruna Tavares Porque ele corrige tudo o que eu preciso corrigir Fica bonito, tá? Então eu vou passar aqui, ó Principalmente em cima E eu vou passar embaixo E como esse tom aqui Ele é muito do tom da minha pele mesmo Esse é o M10 Então não vai ficar muito discrepante Assim, não vai ficar aquela área mega iluminada E aí entra de novo a dica de quem usa óculos Evita passar produto aqui no nariz, ó No pó, gente Não tem como eu economizar Porque a minha pele é oleosa Então pra qualquer make, trabalho Volta às aulas Qualquer maquiagem que eu vou sair de casa Eu tenho que passar muito pó Então eu vou usar o Smoothie É HD da Mahave O meu já está acabando Já está batendo um desespero E eu gosto muito Já falei pra vocês De passar o pó Com a mesma esponja Eu só viro o lado da esponja Pra esse ladinho reto dela aqui, ó E... Taca-lhe pó Principalmente Aonde que eu estou com um pouquinho mais de cobertura Que é a área do corretivo Então eu não quero que esse corretivo craquela Eu não quero se eu usar óculos Tirar usando óculos Que o óculos fica sambando aqui Arrancando toda a minha base Então eu selo bastante Essa região aqui de pó Eu não quero que a minha base fique marcando aqui no bigode, ó Então eu taco o pó nessa região Queixo, que é onde que a base sai primeiro Que geralmente a gente passa a mão Deixo esse pó dar uma sentada E se eu for ficar mais tempo fora de casa Eu prefiro fazer o contorno em cima da base Porque eu tenho certeza Que mesmo que eu passar pouco Ele vai aparecer E ele vai ficar ali o dia todo Então eu não vou selar o restante do rosto por enquanto Eu vou vir com o Brow Sugar Da Bruna Tavares E eu vou fazer meu contorno aqui normalmente E nessa hora eu pide por um produto Que você tenha mais facilidade de trabalhar com ele, né Porque você está passando ele na pele molhada Então dependendo do produto ele mancha mesmo Esse aqui da Bruna eu sei que isso não acontece E o blush eu também vou usar em cima da base Vou usar esse aqui da Oceane O Glossy Blush E como uma boa amante de blush Eu não economizo Eu quero que meu blush dure O tempo todo que eu estiver fora E eu gosto muito de passar assim em cima do nariz também Principalmente se for de dia Pra dar aquele aspectozinho de quem pega um sol Pessoa saudável, faz uma caminhada no sol E agora eu vou voltar no mesmo pozinho que eu usei pra selar o corretivo Só que agora com o pincel Eu vou tirar aqui todo o excesso E se tiver ficado alguma coisa marcada do blush e do contorno Ele já tira também Pra devolver um pouco da hidratação do rosto E tirar o aspecto de pó Bruminha da Ruby Rose Eu quase não tenho usado iluminador Durante o dia Eu gosto mais de fazer isso aqui mesmo Que vocês estão vendo Carregar mais no blush Passar um lip tint, uma máscara E vou embora Mas pra quem quiser, né Passar Então Use aí o seu iluminador E com vocês eu vou usar esse aqui da Belly Angel Eu gosto bastante O meu tá velhíssimo Esse do da Belly Angel É um dupe perfeito do Mary Lou da Debalme Eu gosto bastante E ele é mais discretinho Então eu vou passar só aqui, ó Quase nada na ponta do nariz Passei bem menos do que eu geralmente uso aqui com vocês Porque eu gosto bastante Mas na boca, por exemplo Eu nunca deixo de passar Você faz assim, ó Porque a ideia não é passar aqui Aqui vai ficar parecendo que você tá suada A ideia é você iluminar o contorno da boca assim, ó Isso ajuda até na hora de passar o batom A pele é isso Assim Tá muito leve De verdade, gente, ó Tá muito, muito leve Eu usei com vocês aqui Só produtos que eu uso no meu dia a dia mesmo E isso aqui, ó Vai durar Mais de 10 horas Mas como eu falei Vídeos de pele a gente já tem um milhão Aqui no canal Então vamos fazer alguma coisa nesses olhos, né Pra facilitar Eu não vou pegar paleta Nada disso Eu vou usar o mesmo produto que eu usei no rosto Pra fazer o contorno Então eu vou pegar o brown sugar aqui Com um pincelzinho de esfumar E como eu passei muito pó na pálpebra Eu vou vir só com a esponjinha Úmida do corretivo Pra tirar um pouquinho do pó que tá aqui Então, ó Só pra devolver uma leve umidade pra pálpebra E pra esse contorno grudar mais Pincelzinho de esfumar Esse é o MV06 da Mais Voidosa E eu vou fazer um leve esfumadinho aqui, ó Só pra dar uma marcadinha no meu côncavo Porque eu quero fazer um delineado com sombra Pra ficar super fácil Delineado com sombra Você faz assim Com um minutinho Principalmente nos dias de correria Assim, dá pra fazer sem errar E se você não tem muita prática Mas também quer usar um delineado Eu te aconselho a começar sempre com sombra Só que como meu olho é muito gordinho Eu tenho a pálpebra muito caída Então eu gosto de fazer um esfumado assim, ó Mas, gente Pronto Viu? Deixei sem corte É nada É muito simples Ó Só isso Aí, como eu já tinha passado pó aqui também Eu não preciso selar abaixo da sobrancelha, não Já tá tudo bem sequinho Vou selar vocês aqui, ó E o delineado esfumado Também não vou pegar paleta Eu vou pegar o mesmo duozinho que eu usei na sobrancelha O mesmo pincel que eu usei pra fazer a sobrancelha E eu vou vir na cor mais escura aqui, ó Com o pincelzinho De sobrancelha E vou vir com esse pincel Que eu vou marcar aqui, ó Ó Tá vendo? E agora Isso eu tô usando a sombra, tá, gente? Eu vou fazer como se fosse um delineado Ó Com a sombra Porque se você errar É muito mais fácil de consertar E como você tá usando sombra O delineado sempre vai ficar com essa carinha de delineado esfumado nas bordinhas Então não precisa ficar perfeito Já fica a dica aí pra você que não sabe fazer delineado e quer treinar Usa sombra, mulher Ó E vai preenchendo Deixei sem corte também Ó Pronto Já fiz os dois lados Agora eu vou usar a máscara de cílios Só pra dar um toque aqui nos olhos Eu não passei sombra aqui, ó Se você não gosta desse efeitinho daqui ficar mais claro E aqui outra cor O mesmo marrom que você usou no côncavo Você passa aqui na pálpebra também Eu gosto de deixar assim Porque dá a impressão de que eu usei duas sombras aqui, ó E na verdade Foi uma só, né amiga Foi só o contorno mesmo E aí, ó Foi assim que ficou Não ficou perfeitinho Como eu falei Ele fica com a aparência de delineado meio esfumado Principalmente na minha pálpebra aqui, ó Três quilos de pele Então vou lá pra máscara Porque a máscara não pode faltar, gente Uns cílios bem levantados E um lip tint Não precisava nem da base Olhos prontos Batom já é uma coisa que eu gosto bastante de usar durante o dia Só com uma pele assim, bem feita Às vezes nem faço esse delineado não Só máscara de cílios E aí eu passo um batonzão Mas aqui é pra ser prático Então vamos o quê? De lip tint Vou usar o Grace Da Bruna Tavares Porque Só tenho ele Vou usar aqui, ó E ele tem um tomzinho E varanjinha Sabe? Só que eu não gosto De passar o lip tint só no centrinho Eu gosto de fazer o contorninho da boca com ele E aí eu poderia parar por aqui Poderia Mas eu gosto de uma boca de frango Então eu vou fazer o quê? Passar gloss Esse aqui é da Max Love O meu já tá até vermelhinho na ponta Porque eu sempre faço isso Eu passo o tint E passo ele Pra que isso aqui não aconteça Vocês podem passar o gloss na mão Vim com o dedo Passar na boca Mas Esse aqui eu só uso em mim E tô pronta, gente! Foi assim que a maquiagem ficou Eu espero muito que vocês tenham gostado Tenham curtido as dicas E que tenha sido simples aí pra vocês Agora que dura Eu garanto Principalmente se vocês usarem esses produtos aqui Que eu usei Essa é a pele que eu faço todos os dias Se gostei aí pra mim Se inscreve no canal E manda esse vídeo aí Pra uma amiga sua Que tá voltando às aulas Ou que tá voltando pro trabalho Que é uma coisa bonita E rápida de fazer Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo